É assim, algumas pessoas, pessoas bem intencionadas, tá? Vieram aqui, ô Renan, mas assim, o Marinho não tava com o Bolsonaro? O Marinho, se chama Matério do Cidadão, que o Bolsonaro tá ligando agora também nos senadores pra eles abrirem os votos e tal. Ah Renan, mas pô, o Marinho, sei lá, ele vai defender as loucuradas dos bolsonaristas e tal? O Marinho não é um maluco, não é um cara que vai defender loucura bolsonarista, né? Ele foi ministro do Bolsonaro, mas assim, a gente conhece o Marinho não de hoje, a gente conhece desde a época do impeachment. E foi ministro do Bolsonaro, mas não é um sujeito maluco, não é um sujeito radical, não vai apoiar nenhum tipo de golpe de Estado, nenhum tipo de invasão a Congresso Nacional, a Supremo Tribunal Federal. Vai ter uma postura altiva de valorização do parlamento, né, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Pelo menos é isso que ele se propõe, é com isso que ele se compromete. Ah, puta, mas vocês concordam 100% com o Marinho? Vocês não vão criticar o Marinho? Vamos criticar o Marinho quando ele estiver na sua gestão. Se ele fizer alguma coisa que a gente discordar, não vamos criticar. Agora, ele é um sujeito que seria um presidente do Congresso Nacional de oposição ao PT. Em contraposição a um senador governista, que é o caso do Pacheco, é muito melhor a gente ter o oposicionista. É uma questão de pragmatismo, não é uma questão de pragmatismo. Lembrando, meus amigos que estão assistindo aí, que as pessoas acabam se esquecendo. O Bolsonaro não é mais presidente. O Bolsonaro, assim, quando muito ele quer, ele vai ficar... Boa parte dos aliados, ex-ministros, etc, do Bolsonaro, já não tem mais compromisso nenhum com o Bolsonaro, porque o próprio Bolsonaro não tem compromisso com os seus ex-aliados. O próprio Bolsonaro sempre fez questão de dar o foco, de dar o destaque e a proteção para a própria família e de se manter hegemônico, de querer destruir todos aqueles que discordassem dele. Então, boa parte dos sujeitos aí que fizeram parte do governo Bolsonaro e etc, quanto mais o tempo passar, ainda mais com o Bolsonaro deprimido, fora da oposição, sem fazer absolutamente nada, maior a chance, maior o distanciamento dessas pessoas em relação ao Bolsonaro. Mesmo porque, eu digo para vocês, boa parte dos ministros do Bolsonaro sempre foram contrários ao discurso mais radical do Carluxo e do próprio Bolsonaro. Diziam nos bastidores que o Bolsonaro fala muita besteira, que ele ataca muitas instituições. Então, essa é uma oportunidade que ex-ministro do Bolsonaro tem de se afastar do bolsonarismo. E outra coisa, existe algum sentido em, por exemplo, o Marcos Pereira, o Ciro Nogueira, são caras históricos do Centrão, comprarem brigas com os supremas cortes para agradar um cara que nem mais presidente é? Não tem sentido. Para que eles vão comprar essa briga que não nos ajuda em nada? E mais, eles são de partidos que, assim, eles já ganharam o que precisavam ganhar com a bancada bolsonarista. Exato. O prêmio já veio, agora os caras são meio que um ônus. Se votar com eles em alguma coisa, beleza. Mas, na parte das vezes, esses caras querem que meio que aderir e gerar uma dificuldade, certo? Sim. Clássico do Centrão. Agora, eles nunca vão poder vender, o Valdemar nunca vai chegar lá para o Lula e falar ó, estou com 100 votos aqui para você. Ele não vai poder levar 100 votos. Então, a utilidade dos caras, vamos dizer, 80% da utilidade desses bolsonaristas eleitos já foi entregue, certo? Sim. Que é o tempo de TV e o fundo, que é proporcional ao resultado eleitoral. Então, agora, esses caras são mais ônus do que bônus. Eles atrapalham reuniões. Eu também estou sabendo, eu vou colocar num clube, de uma reunião interna deles, assim, linda, engraçadíssima, difícil de contar.